Oi pessoal, voltei! Sou a Milena Kine, você está no Minha Kine, um canal que se preocupa em compartilhar riquezas. Sem demoras, eu quero compartilhar aqui com você uma riqueza que eu aprendi no livro do Oxo, que eu já vou deixar aqui no card para vocês, que é o livro Criatividade do Oxo. Ok, vamos agora aos quatro fatos, quatro formas que o Oxo indica para que você seja mais criativo. Mais criativo, e se você ficar até o final, você vai ter um bônus, que é a quinta forma de ser mais criativo. Vem comigo! Primeiro, o Oxo fala para que você diminua as críticas a outras pessoas. Diminua, para de criticar o outro, para de ofender o outro. Quando você para de criticar o outro e olhar para si mesmo, você se torna mais criativo. Segundo Oxo, segunda dica para ser mais criativo é, diminua, diminua a sua memória psicológica. Sim, diminua a sua memória psicológica. Milena, o que é isso? Memória psicológica é aquilo que você guarda dentro de você a partir dos fatos que aconteceram com você. É, para, para com isso, para de ficar guardando as suas dores, Para de ficar alimentando essas dores dentro de você, você conseguir diminuir cada dia progressivamente essas dores, essas marcas, você vai ser mais criativo. Segundo Oxo. Terceiro, agora vamos para o aumente. Aumente, aumente, aumente. Ele fala assim, aumente a prática do silêncio. Eu vou falar isso para vocês. Eu, eu sou, e gosto de falar, tenho feito cada vez mais isso, tenho praticado cada vez mais isso, tenho começado a, já estou praticando mais meditação, tenho ficado mais calada. Isso ajuda a ser mais criativo. É. E a outra, que é, aumente, aumente as riquezas ofertadas a alguém. É, ele fala assim, compartilha as riquezas. Quando você compartilha as suas riquezas, você se torna mais criativo. Você pode compartilhar as riquezas. Ele dá um exemplo mesmo, tem uma parte do livro que ele fala sobre o dinheiro. Ele fala assim, compartilhe as suas riquezas. Escolha a forma de compartilhar as suas riquezas. É, e você será mais criativo. Doe a alguém aquilo que você pode, sim. Gere riqueza em alguém e você será mais criativo. E por último, galera, por último, que é o bônus, que eu vou entregar aqui para vocês, que é a dica do Osho para ser mais criativo. É, é o item 5. Não limite sua criatividade à sua única área de trabalho. À única área de trabalho. Não limite. Ah, eu sou pintor. Eu venho de uma família de pintores. Eu quero ser pintor a vida toda. Mas eu não estou conseguindo pintar, não dá certo em nada. Ele fala assim, começa a exercer outra coisa. Começa a exercer outra atividade. Para você ver como a sua criatividade aumenta. É isso. Começa a fazer isso. Dicas, dicas do Osho para reativar a sua criatividade. Sim. Beijo. Fique bem. Eu estou bem. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.